A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, é pra surpresinha que eu tô preparando pra Maria. Ai, posso falar uma coisa, Honey? Olha, eu tenho um pouco de medo que você faça qualquer coisa com a Maria. Fica fria, Cis. Essa menina merece o pior. E fala a verdade, o que que tava escrito naquela carta que você deu pra ela? Ai, nada demais. Eu marquei um encontro pra ela lá no porão. Pra gente se divertir um pouquinho mais na festa.